A Rua do Ouvidor de Joaquim Manuel de Macedo A Rua do Ouvidor contou diversas lojas de perfumarias e, por consequência, devia ser a rua mais cheirosa, mais perfumada entre todas as da cidade do Rio de Janeiro. E, todavia, não o era. Com efeito, não havia nem a rua mais opulenta de aromas, de perfumes, de pastilhas odoríferas, de banhas e de pomadas de ótimo cheiro. Mas tudo isso encerrado em vidrinhos, em frascos e em pequenas caixas bonitas que mantinham e mantém a Rua do Ouvidor tão inodora como as outras de dia. Atualmente, de noite, observa-se o mesmo fato. Naquele tempo, porém, isto é, nos tempos do Demaraz e, ainda depois, a Rua do Ouvidor de fácil e reta comunicação com a praia, era uma das mais frequentadas pelos condutores dos repugnantes barris, das oito horas da noite até às dez. A esses barris asquerosos, o povo deu a denominação geralmente adotada de tigres, pelo medo explicável que todos fugiam deles. Esse ruim costume do passado me traz à memória informação falsa e ridícula que li, e caso infeliz e igualmente ridículo, de que fui testemunha ocular e nasal em 1839, no meu saudoso tempo de estudante. A informação é a seguinte, um francês, viajante charlatão, passou pela cidade do Rio de Janeiro e, demorando-se nela alguns dias, ouviu dos patrícios da Rua do Ouvidor queixas dos incômodos tigres que frequentes passavam ali de noite. Sábio e consciencioso observador que era, o viajante tomou nota do ato, e, poucos anos depois, publicou no seu livro de viagens esta famosa notícia. Na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, feras terríveis, os tigraves, vagam durante a noite pelas ruas, etc, etc, etc. E é assim que escreve a história. O caso que observei foi desastroso, mas da natureza que faz rir a todos. Pouco depois das oito horas da noite, o inglês trajando casaca preta e gravata branca, entre parênteses. Em 1839, ainda era de uso ordinário e comum a casaca. O reinado de Paletó começou depois. Muitos estudantes iam às aulas de casacas, e não havia senador nem deputado que se apresentasse descasacado nas respectivas câmaras. O Paletó tornou-se eminentemente parlamentar de 1845 em diante. Fechou-se o parênteses. O inglês de chapéu de patente, casaca preta e gravata branca, subia pela rua do ouvidor, quando encontrou um negro que descia, levando à cabeça um tigre, para despejá-lo no mar. O pobre africano, ainda há tempo, recuou um passo, mas o inglês, que não sabia recuar, avançou outro. O condutor do tigre encostou-se à parede que lhe ficava à mão direita, e o inglês, supondo-se desconsiderado por um negro que lhe dava passo à esquerda, pronunciou a ameaçadora palavra, Goudemai. E sem mais, Tirti Nenguarte honrou com um soco britânico a face do africano, que perdendo equilíbrio pelo ataque e pela dor, deixou cair o tigre para diante e naturalmente de boca para baixo. — Ah, que não sei de nojo como conte! O tigre, ou barril, abismou em seu bojo o chapéu e a cabeça, e inundou com o seu conteúdo a casaca preta, o colete e as calças do inglês. O negro fugiu acelerado, e a vítima de sua própria imprudência, conseguindo livrar-se do barril que o encapelara, lançou-se a correr atrás do africano, sacudindo o chapéu em estado indizível e bradando furioso. — Pague, ladrão! Pague, ladrão! Mas qual pega, ladrão, todos se arredavam de inocente e malcheiroso negro que fugia, e ainda mais o inglês, tornado tigre pela inundação que recebera. Era geral coro de risadas na rua do ouvidor. O inglês, perdendo em fim de vista o africano, completou o caso com um remate pelo menos tão ridículo como seu desastre. Voltando rua acima, parou em frente de um numeroso grupo de gente que testemunhara a cena e ria-se dela. — Ainda hoje, o estou vendo, o inglês parou e sempre a sacudir o chapéu olhou iroso para o grupo e disse mais com orgulhosa gravidade britânica. — Amanhã faz queixa a ministro da Inglaterra e a deter a indenização de chapéu e de casaca perdidas. — Ah! Eu creio que, então, a melhor das risadas que romperam foi a minha, gostosa, longa e repetida risada de estudante feliz e alegrão. — É inútil dizer que não houve questão diplomática. A Inglaterra ainda não se tinha feito representar no Brasil pó Mr. Christie, o único capaz, depois do jantar, de exigir a indenização do chapéu e da casaca que o Patrício perdera. — Não foi este o único desastre que os tigres ocasionaram. Foram muitos e todos mais ou menos grotescos. E ser de um outro, além da encapelação do inglês, ocorrido na Rua do Carmo, hoje 7 de setembro, que de súbito desfez as mais doces esperanças do casamento inspirado e desejado por mútuo amor. — O namorado da estudante, meu colega e amigo, estava perdidamente apaixonado por uma viúva. Viúvinha de 18 anos e linda como os amores. — Uma noite, a bela senhora estava à janela e, à luz do fronteiro lampião, viu o namorado, que, aproveitando o ponto de mais vivo clarão iluminador, lhe mostrava, levando ao nariz, um raminho de lindas flores que ia enviar-lhe, quando, nesse momento, o cego apaixonado esbarrou com o condutor de tigre e, embora não encapelado, foi quase tão infeliz como o inglês. O pior do caso foi que a jovem adorada incorreu no erro quase inevitável de desatar a rir e, logo depois de fugir da janela por causa do mau cheiro de que se encheu a rua. O namorado ressentiu-se do rir, impiedoso de sua esperançosa e querida noiva. Amoroso, porém, como estava, dois dias depois tornou a passar diante das queridas janelas. No erro, a formosa viúva ou ver o estudante saudou doce, tenramente, mas levou o lenço à boca para dissimular o riso, lembrador do ridículo e infortúnio. O estudante deu, então, solene cavaco e não apareceu mais a bela viúvinha. Um tigre matou aquele amor. Tum!